Nós vamos falar sobre a importância do Bolsa Família para a economia, porque além de ser um importante instrumento para atacar a desigualdade de renda no Brasil, o Bolsa Família cumpre papel relevante na atividade econômica do país. Isso porque a transferência de renda para as famílias mais pobres aumenta o consumo que, por sua vez, reverbera pela economia do chamado efeito multiplicador. Com maior renda, as pessoas gastam mais, o que, por sua vez, aumenta a receita das empresas que podem reinvestir e contratar mais funcionários, e por aí vai. Estudos apontam que o efeito multiplicador do Bolsa Família é maior do que outros benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício de renda no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos com idade de 65 anos, ou mais, que apresentem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que, por isso, apresentam dificuldades para participação e interação plena na sociedade. Para a concessão desse benefício, é exigido que a renda familiar mensal seja até um quarto do salário mínimo por pessoa. Outro benefício social bem conhecido é o seguro-desemprego, que é um benefício integrante da Seguridade Social, garantido pelo artigo 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal, e tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador que foi dispensado involuntariamente. E, embora previsto na Constituição de 1946, ele foi introduzido no Brasil no ano de 1986, pelo intermédio do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, e regulamentado pelo Decreto nº 92.608, de 30 de abril de 1986. Após a Constituição de 1988, o benefício seguro-desemprego passou a integrar o programa de seguro-desemprego, que tem por objetivo, além de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado, em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, que é auxiliá-lo na manutenção e busca de emprego, promovendo para tanto ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. Caso essa temática apareça em sua redação, não se esqueça de citar a Constituição, os conceitos e cite os números para enriquecer seu discurso sociocultural.